Cara, um puta que pare o cara É o chocolate, chocolate já chegou O número um do Brasil Mas e se não me diz porque ninguém é honesto O bagulho aqui é louco, o bagulho aqui é sério Hoje tu trabalha, amanhã tu tá de pau 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 O saco pariu, o bagulho é mais de mil Chocolate já lançou o número um do Brasil Cara, não é contrariado que ninguém vai saber Chocolate é o late, late, late do Brasil Milhão, light, 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 light El chocolate lá, light, light고 Light, light, light Light, light smart s o